Croninhos e Croninhas, sabia que agora você já pode ter o bonequinho do Cronos na sua casa? Isso mesmo, galera, você já pode comprar esse bonequinho E pra comprar é muito simples, é só você entrar no primeiro site que tá aqui embaixo do vídeo Entra lá e compra e garante o seu bonequinho do Cronos Fala aí Cronos, vou aqui nesse vídeo pessoal Eu traz um pra vocês, mais um super, hiper, mega vídeo de Roblox, pessoal E seguinte, Croninhos e Croninhas, eu tenho um super desafio pra vocês nesse vídeo Que é o seguinte, eu desafio vocês a conseguirem clicar no gostei E se inscreverem no meu canal se ainda não forem inscritos Isso tudo antes de eu pular dessa árvore lá no chão Então antes de eu encostar o meu pé no chão, vocês terem que conseguir clicar no gostei, beleza? Vamos lá então, prepara o dedo aí 3, 2, 1, e deixa o gostei e se inscreve Boa, eu espero que vocês tenham conseguido fazer esse desafio, galera Mas se não conseguiram, não tem problema, é só clicar no gostei e se inscrever agora Seguinte, hoje eu vou ter que descer a maior rampa do Roblox Isso mesmo, mano, o mais legal é que eu acho que dá pra descer Dá pra descer nesse... Como é que eu... Ah, peraí, ó Tem o Feeder Spinner aqui, mano Peraí Aí, galera Eu sentei no Spinner, só que tem uma caixa na minha frente que tá me atrapalhando Droga Tá, eu vou descer Eu vou descer nessa caixa aqui mesmo Vai, vai Eita Nossa Entrei no buraco negro Meu Deus, galera É uma rampona toda colorida de arco-íris, mano Tem um cara aqui Ah, mano Galera, vocês viram? O cara me atrapalhou, mano Ai, meu Deus do céu Tudo bem Bom, vamos mais uma vez Vocês viram que dessa vez eu só não consegui porque tinha um cara na minha frente Eu bati nele Mas tudo bem Bom Vamos pegar aqui, galera O Feeder Spinner agora Cadê ele? Aqui Feeder Spinner vermelho Vai Ih Beleza, galera Vocês acham que eu vou conseguir Ou vocês acham que não? Escreve nos comentários aqui a opinião de vocês Beleza Tomara que eu consiga, galera Vamos lá Vamos lá Eu tô a mais de 400 por hora Nossa Meu Deus Ih Caraca, galera Eu virei um mortal, mano Ih, agora ferrou Ai, 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 ai Tá ralando, tá ralando a cabeça Tá machucando a minha cabeça Desvira Desvira Ai, meu Deus do céu Ih, galera Eu tô ralando a cabeça toda Meu Deus do céu Vou ficar careca Eita Vai, vai, vai Nossa Tô capotando Ih Tô ralando a cabeça até agora Ai Agora tá caimando Tá pegando fogo a minha cabeça Ih Caramba, galera Ai, droga Pera, pera, pera Não, 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 não Ah, vou cair fora Nossa Por um momento Eu pensei que eu fosse cair fora Do negócio aqui Tudo bem Vamos lá Vamos lá Caraca Eu tô capotando tanto, galera Que eu acho que eu não vou conseguir Será que vou, mano? Ai, meu Deus do céu Nossa senhora Vai, vai, vai Eu vou conseguir Vai, vai, vai Não Ah, galera Eu não consegui Caramba Foi quase Mas tudo bem Pelo menos, pessoal Eu já fui melhor dessa vez Agora vamos escolher outra coisa Pra gente ir A gente pode ir em vários tipos de caixas Diferentes Que nem essa daqui, ó Eita Vai Você entra na caixa? Aí, galera Boa Tá Tô indo nessa caixa Ah, droga Uma caixa agarrou na minha, mano Agora ferrou Tô com duas caixas grudadas Junto com o Feliz Spinner ainda Nossa senhora Galera Eu montei um trem, mano Olha só É um trem agora Virou até um trem Olha isso aqui Tem tanta caixa grudada aqui Que eu tô dirigindo um trem Tudo bem Tomara que isso me dê sorte Pelo menos Olha só Tô indo Ah, agora desgrudou Tá Só tem uma caixa agora Pessoal, vamos lá Aí Boa Consegui desvirar E agora tá indo certinho Eita caramba Nossa senhora Bati pra lá e pra cá Que nem um maluco Ih, tô ralando a cabeça de novo Ai Nossa Eita caraca Meu Deus Vai, vai, vai Não Uh, uh, uh Não Eu caí da estrada Caraca Nossa, sério Eu nunca imaginei que fosse tão Mas tão difícil assim Descer Numa rampa Galera Ih, sumiu Peraí, cadê Cadê a caixa Tira uma caixa por aqui Galera, que eu não estou vendo Hum, tá Deixa eu spawnar uma caixa aqui então Ó, eu vou spawnar a caixa arco-íris, mano Vamos ver, galera Cadê a caixa arco-íris Ah Ah, 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 ah Não Não Deixa Droga, droga Não Não Vai, sobe Volta, volta, volta Beleza, pessoal Hum, nossa Tem uma caixa de emoji Caraca, eu vou me aranho escalando ali Meu Deus Tudo bem Ah Olha uma caixa de diamante É, agora Agora eu vi vantagem, galera Agora eu acho que vai dar certo, mano Vou escorregar nessa caixa Nessa caixona de diamante aqui Ah, mano Por quê? Eu bati na outra caixa Teve um acidente Vai Nossa Foi por muito pouco Consegui Na beiradinha, galera Na beiradinha eu consegui Beleza Vamos lá O problema é que eu estou muito devagar Eu tenho que pegar mais velocidade Ih, cachoeira Ih, não Vou bater Ai, droga Sai da frente, caixa Ai, meu Deus do céu Nossa, a caixa voou Tá, mas o problema é que eu estou com pouca velocidade Porque aquela caixa me atrapalhou Mas tudo bem Vamos tentar chegar Boa Agora eu vou pegar bastante velocidade, pessoal Ih, ferrou Peraí Aí, pelo menos eu não capotei Pelo menos até agora eu não capotei Mas eu preciso de muita velocidade Pera, não capota Não capota Calma Calma, calma Calma, calma a caixa Calma Calma Ah, meu Deus Ferrou Eu vou sair pra fora Eu vou cair, eu vou cair Não, se controla a caixa Aí A caixa se controlou, galera Beleza Tô de cabeça pra baixo Mas pelo menos eu tô aqui em cima da estrada ainda Vai, 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 vai Nossa Caraca, galera Olha isso, mano Meu Deus Eu fui muito rápido Nossa Vocês viram Eu passei por cima do negócio Mano do céu Uou Uhul Aí Tô conseguindo, galera Eu quero chegar até o final Vamos lá Vou passar por outro portal aqui agora Eita Nossa Eu tô na velocidade da luz agora Eu tô tipo no túnel Do infinito e além É um túnel de arco-íris aqui Olha, tô no espaço Tô cortando o espaço, galera Beleza Vai Tô chegando Caraca É tão alto Esse escorregador, galera Que parece Ele vai Nossa, ele vai pra cima do céu Não Ufa Por um momento eu pensei que eu fosse sair pra fora do lugar aqui Tudo bem Tô passando pela floresta Sai, urso Caramba Tem um monte de urso aqui, galera Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não Não Eu Caí No final Ah, não, galera Era Mano Era só descer aquela rampa ali E eu ganhava, galera E eu caí pra fora do negócio Ai, meu Deus Tudo bem Eu vou ter que escolher uma outra caixa aqui Pra tentar tudo de novo Não Pega a caixa Aí Droga, não Ah, roubaram a minha caixa, galera Beleza, galera Eu peguei uma caixa épica aqui, então E agora vamos ver Se eu consigo ir, galera Tomara que eu consiga chegar Até o final desse negócio aqui Cadê a caixa, velho Eu cliquei Ah Aparece, caixa Ih, galera Ferrou, tá Vou sair clicando em todas aqui Pra ver se pelo menos alguma aparece, né, mano Cadê Ah, beleza Opa Vai nessa aqui mesmo, galera Agora é o seguinte Vocês acham que dessa vez Eu vou conseguir chegar até o final? Tomara que vocês achem que sim, mano Porque eu tô querendo muito chegar até o final desse negócio aqui Uou Uhul Beleza Primeira etapa Já concluí Consegui passar do primeiro obstáculo ali Da primeira rampa Aí, beleza Estabilizei, tá Ó Essa caixinha aqui tá tranquila Galera, tá bem estável Por enquanto Tô direitinho Não tô de cabeça pra baixo Ralando a cabeça toda Ai, meu Deus Tá muito rápido Eita Nossa Senhora Ih Vai, 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 vai Eu tô Bem Rapidinho, né, galera Aí Boa Essa caixa aqui Até agora é melhor, galera Aqui tá mais equilibrada Ah lá Ah lá Ah lá Equilibrou de novo, mano Boa, pessoal Caraca, essa caixa aqui é boa Tu Tu, tu, tu Vou bater Bate lá Bate aqui Bate lá Nossa Senhora Vai, vai Calma, calma Caixa equilibra Equilibra, 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 equilibra Aí, aí Vai equilibrar Vai equilibrar Uou Equilibrou, galera Beleza Tá Tô de cabeça pra baixo Mas calma Calma aqui Não Droga Beleza, galera Tô aqui de novo Descendo o céu Vai, 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 vai Uou Consegui Consegui passar Consegui Não, não Calma, 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 calma Vai, vai, vai na floresta Vai na florestinha Calma Aí, calmou Beleza, galera Vamos lá, mano É agora, é agora, é agora É a última descida Vai, 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 vai Isso Isso Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo Pega a velocidade Não Não, 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 não Uou Uou Consegui, galera Finalmente consegui chegar Até o final E eu sou um vencedor Pessoal Isso mesmo Então Eu conseguiria ser o maior escorregador do mundo aqui no Roblox Eu espero que vocês tenham curtido Deixa o gostei Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E tchau Tchau